Pra que as autoridades, secretário, venha com essa conversa, né, de encantar boi de reisado, com números... A matança tá aí! A matança no Brasil, no estado do Senado, tá na cara! Policial sendo executado com 10, 15, 20, 30 tiros! E não estava... E farra, estava sentado e jogando um baralho. Aí, sem querer cozinhar, a panela de cozinhar, a queixa já tá grande, porque a gente já quebrou há muito tempo. Trabalhar com números é fácil. Difícil é questionar e mostrar a causa na mão, a essência da coisa, meu amigo. Eu tenho, só aqui no meu celular, eu tenho... Três, quatro assaltos que aconteceram na cidade de São Paulo. Só aí! Na cobre de trem, o cara botou uma moto de um citadão que estava trabalhando.